ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Criança com deficiência abandonada pela mãe no bairro Petrópolis, a menina que se alimenta por sonda, tem marcas de agressão e tomava leite vencido. Homem é preso por tentar matar a companheira com uma enxada no Monte das Oliveiras. Alunos da rede estadual se manifestam na capital por causa da suspensão das aulas. Analistas tributários da Receita Federal também estão em greve no Amazonas e pedem reajuste. 2018 é ano de eleições e o TRE teme um crescimento ainda maior no número de abstenções nas urnas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira começa agora. Olá, boa noite. Uma criança de 7 anos com deficiência foi abandonada pela mãe na noite desta terça-feira em Petrópolis, na Zona Sul. A menina que se alimenta por sonda tinha marcas de agressão e tomava leite vencido. A mulher foi presa assim que chegou em casa e se deparou com a polícia. Foi a tia da suspeita e moradores da área que denunciaram o caso ao Conselho Tutelar da Zona Sul. Ela já foi denunciada uma vez, aí ela foi lá e falou que tudo era nossa mentira, né? Quando foi hoje, a dona do kitnet me chamou, nós viemos, abrimos aqui e encontramos uma criança nessa situação. A menina de 7 anos é portadora de duas deficiências, física e mental, e se alimenta por uma sonda. Ela foi deixada em cima de uma cama e tinha várias marcas de agressão pelo corpo. Essa criança está nesse estado aí que vocês já viram com formigas, um odor muito forte. É uma situação lastimável, é uma criança que come através de sonda, é uma criança que está passando pelo maus tratos, assim, sem tamanho. Como é que uma mãe dessa não tem coração? Depois de ser socorrida pelo SAMU, a vítima foi levada até uma unidade de saúde da capital. Na casa, o Conselho Tutelar constatou que o leite dado pela mãe para a filha estava vencido. Segundo o Conselho Tutelar, a mãe deixou a filha sozinha em casa, ainda ontem à noite, no quarto desta kitnet. A mulher recebeu voz de prisão na tarde desta quarta-feira, depois de ser avisada pelos vizinhos que a polícia estava na casa dela. No local, a mãe ainda chegou a bater boca com os vizinhos. Ela justificou que saiu de casa de manhã para comprar remédios para a filha. Foi doida, você saiu, a gente ficou aqui, a gente acordou sexta-feira, a gente ficou aqui. Não estava aqui, não estava. A gente está aqui, não. Tiraram foto da senhora lá na frente do colégio, lá em cima, com o macho lá. Eu fui só resolver o negócio do remédio, que eu fui pegar. Não, senhor, os vizinhos não têm nada a ver, porque os vizinhos não me dão nada. Não, senhora, minha própria família não me dá nada. A minha própria família não dá. Mas, segundo o Conselho Tutelar, essa não foi a primeira vez que a mulher abandonou a filha deficiente em casa. A primeira denúncia foi feita, a conselheira chamou a mãe, o Conselho Tutelar notificou, e chegou lá e ela disse que era tudo mentira. Mas hoje, como houve essa nova denúncia, que era para ser vista amanhã, eu resolvi viver hoje, cheguei aqui e encontrei essa situação. A mulher foi levada pela PM para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente na zona centro-oeste da capital, onde foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. A gente fala agora de mais um caso de violência contra a mulher aqui em Manaus. Um homem foi preso depois de tentar matar a companheira e, ao tentar fugir da polícia, ele chegou a mergulhar em Uigarapé. Ela foi internada em estado grave, mas já está fora de perigo. Foi na madrugada de hoje, no Monte das Oliveiras. Maurício Belarmino da Silva, de 29 anos, é acusado de agredir a mulher dele com uma enxada. O vizinho estava na porta da casa dele, uma hora da manhã de hoje, e escutou gritos vindo dessa casa. E a vítima gritava, escutava o autor gritando, ele foi olhar pelo portão. No momento que ele olhou pelo portão, ele já viu a vítima deitada no chão e ele dando o último golpe de enxada. Porque foi o último que, quando o vizinho falou, ei, o rapaz, que é o acusado, Maurício, sai correndo dessa residência em fuga. Doriceia Andrade da Silva, de 52 anos, foi atingida no rosto. Ela também recebeu uma facada. No momento que o Matheus, que é o vizinho, estava andando pela localidade ali do quintal, ele já encontrou uma faca ensanguentada, muito cabelo da vítima, a enxada toda ensanguentada com cabelo, entrou na casa. E ele sentiu um forte odor de gás, de cozinha. Foi lá, as quatro bocas estavam abertas, como se ele quisesse matar a vítima mesmo, dormindo. O casal mantinha um relacionamento há pelo menos dois anos. De acordo com a polícia, Maurício Belarmino da Silva já tinha passagem pelo crime de roubo. Ele e a companheira tinham construído um negócio próprio e sempre brigavam por conta do dinheiro. A vítima segue internada em estado grave no Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Maurício foi indiciada por tentativa de homicídio e encaminhado à audiência de custódia no Fórum e Ministro Enoque Reis. O adolescente que no mês passado publicou a foto apontando uma arma para um professor em uma escola estadual, prestou o depoimento. Os detalhes com o repórter Márcio Azevedo. O adolescente de 17 anos, que no último dia 21 de março publicou em sua rede social uma foto apontando uma pistola .40 para o professor, foi identificado pela Polícia Civil e ontem conduzido coercitivamente para depor. Na delegacia de apuração de atos infracionais, o jovem disse que não era ele na fotografia e que havia pegado a imagem na internet e apenas publicado em sua timeline. O jovem sabia que o caso ia ter muita repercussão e estava apenas aguardando o momento em que a polícia ia chegar até ele. O adolescente, que estuda em uma escola no bairro de São Jorge, foi localizado em sua residência no bairro de Novo Israel, na Zona Norte. A polícia, depois de ouvi-lo, colocou o jovem à disposição da promotoria da Vara da Infância e da Juventude, que vai decidir se ele vai ficar em liberdade ou se vai responder pelo ato infracional detido. O jovem vai ser enquadrado pelo ato infracional de apologia ao crime. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada, Márcio. Você conhece os perigos de comprar polpas de frutas sem saber a procedência? Pois é, é importante ter cuidados para evitar problemas graves de saúde. É fácil encontrar. Tem qualquer feira. Mas pouca gente se pergunta sobre as condições de higiene das polpas de frutas que são vendidas. O seu Jaime admite. Como o consumidor, deixa a desejar nesse quesito. Não pergunto se foi bem lavada, como foi que foi transportada. Tudo isso eu não pergunto. E é necessário perguntar. A maior preocupação é com a saúde das pessoas. Nas feiras e mercados, muitas polpas ficam assim, expostas e descongeladas. A Vigilância Sanitária daqui de Manaus acredita que mais de 90% dos vendedores de polpas de frutas estão na informalidade. Isso significa que muitos produtos são vendidos sem as garantias de higiene. Segundo esta nutricionista e professora de uma universidade particular aqui da capital, a situação é um risco à saúde pública. O risco é enorme. Principalmente o que diz a infecções intestinais, gastroenterocolites, mais popularmente as diarreias. E isso é muito grave, principalmente quando a gente pensa na população infantil e idosa. Porque desidrata muito rápido. Então o risco, de fato, é muito grande do consumo desses produtos, com o qual a gente não sabe a procedência. A fiscalização desses produtos é feita pela Vigilância Sanitária Municipal e Ministério da Agricultura. Este fiscal diz que utiliza o bom senso nas operações. Caso exista ali um risco realmente grande à saúde pública, que a gente percebe que pode causar doença iminente às pessoas, aí sim a gente tem que realmente fechar aquilo. Caso a gente perceba que o estabelecimento está indo para um caminho adequado, tem uma parcela já das exigências que são cumpridas, a gente lavra o alto de infração em termos de intimação, dando um prazo para que esse indivíduo se regularize. 50 funcionários da Visa Manaus fiscalizam os produtos de origem vegetal. Isso inclui sucos, refrigerantes, entre outros. Mas esse número de fiscais é considerado pequeno diante da demanda. O Ministério da Agricultura baixou a portaria 58 de 2016. Ela orienta órgãos públicos e consumidores em geral a comprarem as polpas apenas de empresas regularizadas, ou seja, com todos os selos de garantias. Dessa forma, o risco à saúde das pessoas diminui bastante. Os procedimentos precisam ter critérios para que garanta a inocuidade e a saúde dos consumidores. A ideia da Visa é tirar os comerciantes da informalidade, com a aplicação da Lei Federal nº 11.326. Ela prevê a inclusão social. Mas é bom lembrar que o melhor fiscal de todos é você, consumidor. Você corre mais risco comprando do produto informal, porque você não tem o olho de especialistas em cima, verificando se há o controle da sanidade. Se preferir, você pode fazer também como o seu José. Eu não gosto de comprar nem a polpa, eu gosto de comprar a fruta, porque eu preparo ela em casa. Você vai ver a seguir, analistas da Receita Federal estão em greve no Amazonas. E estudantes fazem protestos na capital por causa da suspensão de aulas na rede estadual de ensino. A gente volta já já. A gente volta 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 já. A CIDADE NO BRASIL